E aí, peraí, foi tudo muito rápido, tem como voltar por gentileza? Ah, obrigado! Agora sim, vamos lá. Para executar bem uma cascata, os pés e as mãos vão ajudar muito, assim você não vai se machucar. Perceba no vídeo, que a minha mão e meu pé bate primeiro, evitando que eu bata com a cabeça ou com o corpo nessa placa. O que faz parecer real, é a ondulação do corpo após a suposta batida. Na cadeira, o processo é o mesmo, só que dessa vez, o meu pé escorrega e eu bato com a mão na cadeira. Para esse movimento de queda, as mãos vão ajudar mais do que nunca. Preste atenção, a minha mão, ela vai primeiro que o meu corpo, assim, apoiando para eu não cair com tudo. Desta maneira, eu não me machuco, minha mão apoia o meu bumbum. E galerinha, essa foi algumas movimentações que os palhaços usam. De resto, é só treinar, lembrando, sempre com segurança, tá? Treinem, 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 até isso ficar no corpo e parecer natural de se fazer, tá bom? Até uma próxima, beijos, com muita saudade de vocês.